Música Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura Norte-Americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Esse é um relatório que agora começa a trazer cancelamentos. Isso porque já está dando teto, limite, para os embarques de soja. Então muitos contratos que foram feitos para entrega na temporada 16 e 17 passam a migrar para 17 e 18, com isso há cancelamento na safra velha. O que isso significa? Que os números que eram apresentados na última quinta-feira com total de vendas que superavam 61 milhões de toneladas de vendas na temporada 16 e 17 dos Estados Unidos hoje reduzem para pouco mais de 60 milhões de toneladas, com cancelamento de mais de 400 mil toneladas que foram divulgadas nesta quinta-feira até o último dia 17. Traz na tela aqui que a gente explica isso melhor. Olha só, cancelamento, portanto, nesta semana, semana encerrada no dia 17 de agosto, cancelamento de 400 mil 274 toneladas. A safra agora totaliza 60 milhões 710 mil toneladas, o que é bastante elevado ainda para as vendas norte-americanas. Por que eu digo que é muito elevado ainda? Porque 60 milhões 710 mil toneladas passa e passa bem, acima de 3 milhões de toneladas, a meta de vendas e exportações determinada ou prevista pelo Departamento de Agricultura americano. Veja só, trazemos aqui os dados agora relacionados ao que vem acontecendo. vendas, você viu que atingiram 60 milhões 710 mil toneladas, a meta de 57 milhões 150 mil toneladas de soja, com esses cancelamentos que foram comprovados no dia de hoje. Olha, não é só isso, nós temos outros mecanismos que o Departamento acaba tendo, como por exemplo, quando os exportadores privados informam vendas a bolsas. Isso aconteceu nesta quinta-feira, vendas confirmadas para a China. Vamos ver o volume então? Temos aqui o volume de vendas de 132 mil toneladas de soja para entrega na campanha 2017-2018, não poderia ser diferente, já não tem muito como vender soja na temporada 16-17, 132 mil toneladas.